Você tem hipertensão arterial, pressão alta? Então eu tenho uma dica muito boa que vai te ajudar no controle da sua hipertensão arterial além da medicação. Eu sou o Dr. Carlos Henrique Costa, eu sou cardiologista formado há 35 anos e eu tenho muito interesse em te ajudar levando informações, educação em saúde. Esse é o meu objetivo aqui. E fico muito honrado e agradecido pela sua inscrição aqui no meu canal, a sua participação com comentários, dúvidas, sugestões. Vamos lá, se você tem a pressão alta, é muito importante você realizar as duas etapas do tratamento da hipertensão arterial. E a primeira etapa é o controle da pressão arterial através de medidas não farmacológicas. O que é isso, Dr. Carlos? O controle da pressão através de medidas não farmacológicas é o cuidado, a atenção e a mudança no estilo de vida, através de viver a partir de pilares da saúde. O primeiro pilar, não fumar. O cigarro sobe a pressão arterial e ameaça, machuca o seu coração. Então pare de fumar. Outra medida importante, não abusar do álcool. O álcool em excesso, ele também eleva a pressão arterial e dificulta o controle da pressão alta. Então, modera o uso do álcool. E se você tem essa dificuldade de moderar o uso do álcool, evite o primeiro gole. O melhor para você é não beber. Outro ponto importante é a alimentação saudável. E o que eleva muito a pressão? Você sabe, é o sal. Aliás, eu participei de um congresso uma vez e que os temas do congresso, um deles foi os quatro pós-brancos que matam e que agredem o coração. A cocaína dissolve a pressão, o sal, o açúcar e a farinha branca. Essas substâncias elevam a pressão arterial. O caso do sal, então é muito importante você diminuir a quantidade do sal. Você não usar saleiro na mesa, não adicionar mais sal no seu prato do que já foi adicionado no preparo do alimento. Cuidado com os alimentos industrializados, enlatados, embutidos, processados. Alimentos ultraprocessados têm o sódio como conservante. E esse sódio na sua circulação, no seu organismo, vai elevar a sua pressão arterial. Então, muito cuidado. Evite esses alimentos ultraprocessados. Embutidos, enlatados, engarrafados. O próprio refrigerante tem um excesso de sódio e isso dificulta o controle da sua pressão arterial. Outro ponto importante, a atividade física regular. É muito importante para você ter saúde, para você controlar a sua pressão, proteger o seu coração, que você pratique atividade física regularmente. E nesse sentido, comece devagar. Comece onde você está, faça o que você pode, use o que você tem, mas coloque o seu corpo em movimento. Isso vai ajudar no controle da sua pressão arterial também. Outro ponto fundamental é fazer a gestão das emoções. A ansiedade e o estresse elevam a pressão arterial, dificultam o controle da pressão se você já é um paciente hipertenso. Então, é muito importante você fazer a gestão das emoções. Como você pode fazer isso? Primeiro ponto é identificar de onde vem a ansiedade e o estresse. que pensamentos negativos, pessimistas, catastróficos e autocríticos estão na sua mente te perturbando. Faça a gestão desses pensamentos, procure olhar o outro lado, ter uma visão mais otimista, menos pessimista. Isso vai te ajudar no controle da sua ansiedade. Um ponto muito legal para você praticar é a respiração. Respiração lenta, profunda e pausada. Isso ajuda muito no controle da ansiedade e ajuda a baixar a pressão. Você enchendo o peito de ar lentamente, nessa velocidade. Um, dois, três e quatro. Faz uma pausa, conta até quatro. Um, dois, três e quatro. E solte o ar lentamente. Um, dois, três e quatro. Essa é a técnica da respiração enquadrada. Faça isso por alguns minutos e você vai perceber um alívio dessa ansiedade e do estresse. Também tem a meditação. O que é meditação? É você procurar esvaziar a sua mente de pensamentos negativos, de preocupações, muitas vezes de medos. Procurar focar no momento presente. Esvaziando a mente dessas preocupações. Foque na sua respiração, como eu falei, lenta, pausada, profunda. Isso vai te ajudar no controle da pressão arterial. E tenha o relaxamento. Inclusive, aqui no meu canal do YouTube tem um vídeo que eu falo sobre a técnica de relaxamento. Você nem precisa assistir o vídeo, mas você precisa ouvir esse vídeo que vai te ajudar a relaxar. São medidas não farmacológicas para o controle da sua pressão arterial. É claro, se o seu médico te prescreveu medicamentos, não pare de tomar o seu remédio. Tome o seu remédio, a sua medicação, nos horários recomendados, nas tomadas recomendadas. Então, tem medicamento que precisa ser tomado duas vezes ao dia. Então, você precisa respeitar a prescrição e orientação do seu médico também. Se tiver algum efeito colateral, comunique o seu médico, até para ele avaliar se esse efeito colateral é de fato do medicamento. Muitas vezes nem é, mas é importante você ter acesso ao seu médico e tirar todas as suas dúvidas com relação ao seu tratamento. Então, cuide muito bem da sua pressão. A hipertensão arterial é uma das principais causas de morte e doenças cardiovasculares em todo o mundo. E se você controlar, você vai estar protegendo o seu coração. O controle da pressão protege o seu coração. E é para o seu coração que eu vou dar aquele tradicional. Abraço no seu coração!